Lembrando que no próximo sábado nós também já temos um tema definido, nós vamos falar sobre música, reflexões e atualidade na música. Esse tema será proferido pelo maestro Geraldo Borba, que é um maestro do coral, da cidade de Coelho Neto. Eu até mandei o convite para ele entrar hoje, para ele ver como é a dinâmica. Então, é importante que nós estamos também diversificando a nossa temática. E, é claro, sem a participação de cada um de vocês, nós não estaríamos hoje no que estamos chamando da 32ª edição. É muito importante que nesse período de crise, de pandemia, mas que também é uma crise existencial, espiritual, econômica, a gente tem uma pauta, que é uma pauta positiva, né? A gente ouvir, atender com os colegas. Nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas de diversos naios, de diversas vertentes culturais. E, de outra forma, nós não teríamos tido a oportunidade, né? Reunir nessa sala, por exemplo, sábado passado, tivemos pessoas de nove países, que estavam conversando sobre esse tema importante da questão do imigrante, né? E hoje, né, hoje foi publicado, né, no jornal lá da, online lá de Brusque, repercutindo essa discussão. Então, são 19 horas e 20 minutos, né, então a gente vai começar. Eu quero dizer que é uma honra muito grande, Temos hoje, mais uma vez, o Giovanni Pires, né, porque ele já é membro da sala, né, cadeira ativa, e aceitou o convite, né? Então, o Giovanni, né, que é filósofo, né, também é formado em Direito, é professor, é jovem, também espiritualista, e que hoje vai nos falar a respeito da espiritualidade consistente e o mercado de Deus. Então, boa noite, Giovanni, seja bem-vindo, os meus agradecimentos a você por ter nos atendido mais uma vez, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui hoje mais uma vez, enriquecido, com o que você vai nos apresentar. Então, fica à vontade, e o espaço é seu. Muito obrigado. Então, boa noite mais uma vez a todos, que seja um encontro bastante proveitoso. Vamos lá, então. A espiritualidade inconsistente e o mercado de Deus. Por que esse assunto me chama muita atenção e eu quis trabalhar esse assunto? O ser humano em si, desde os primórdios, sempre quis ou sempre necessitou da presença do sagrado na sua vida. e isso está intimamente ali interligado quando eu perpasso o caminho, quando eu vou trilhando ali o sentido de quem sou eu realmente. A angústia de existirmos sem saber a que se destina a nossa existência nos leva a buscar sentidos maiores. Nos leva muitas vezes a Deus. antes, os templos eram lugares oficiais para praticarmos a nossa espiritualidade. E tínhamos, evidentemente, os líderes religiosos como esse porta-vozes dessas divindades. hoje, no mundo digital, com as relações de rede, as religiões e os seus líderes têm se apropriado deste meio também, têm usado da mídia para pregar, lançando mão de ferramentas de marketing e redes sociais para converter, então, os seus fiéis. Oferecendo Deus como um produto a ser adquirido. E aí, possamos, então, nos interpelar e nos inquietar a fazermos uma pergunta bastante eloquente e filosófica também. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança ou ao homem que cria Deus na medida da sua necessidade? Esta seria a primeira pergunta. E como esse Deus que vira mercadoria muda a nossa fé e a nossa relação com esse sagrado? Esta seria a segunda pergunta. Então, essa é a apresentação aqui, mais ou menos, do nosso bate-papo de hoje e de onde a gente vai caminhar. Dando continuidade, tendo em vista a religião como uma das fundações mais antigas ali da humanidade e considerando também que a sua existência é garantida pela sociedade, tendo nesta sua total realização a sua análise sociológica torna-se necessária, tendo em vista a sua presença ativa nas relações e nas funções sociais. Essa atuação ocorre principalmente diante do que permeia a vida humana. A incerteza do futuro, por exemplo, as angústias do presente, a compulsão do passado comumente estão presentes na vida dos indivíduos. Discursos ou postulados científicos aqui quando não estão disponíveis as grandes massas dos indivíduos, poder assim dizer, ou mesmo disponíveis. Quando não conseguem responder a sociologia esse comportamento peculiar, aí ela abre espaço para que a religião puja uma resposta cabal. E antes de haver uma sociedade secularizada, a religião determinava completamente a cadência de todas as atribuições do ser humano. A elaboração das leis que nós temos hoje é um exemplo claro disso. Pois, na tentativa então de tentá-la compreendê-la muitas vezes, é necessário mesmo apelar e buscar pela religião. E ainda hoje há resquícios dessa influência quando, por exemplo, tenta-se modificar conceitos jurídicos já consagrados por novas interpretações tentando livrar esses conceitos de termos evados de significados considerados atualmente como preconceituosos e absolutos. diante desse cenário ao longo dos tempos no finalzinho então da idade média para a transição do iluminismo a modernidade ela colocou ali a religião em julgamento ou seja a religião foi para o banco dos réus mas ela não foi condenada filósofo Nietzsche ao declarar em um dos seus escritos Deus está morto foi justamente ao constatar o fenômeno da modernidade que o transcendente já não ocupava mais os lugares privilegiados dos interesses dos homens e isso então foi muito mais visível após ali a revolução francesa de onde a soberana e inigualável igreja católica romana calou-se calou-se e ao invés de ditar os passos da sociedade a igreja então começou a observá-la de modo silencioso e atento provavelmente a gente poderia até ilustrar a mesma na seguinte figura imagine então uma senhora varrendo a sua casa e a sociedade então moderna sendo então filhotes de cachorros mordendo ali a beirada da saia da senhora e latindo cada vez mais alto a interpretação da vida social e o entendimento das relações sociais só é possível graças a um vasto simbolismo algo que a própria religião valoriza em sua ação cotidiana por isso apesar de haver movimentos que buscam a independência da sociedade da religião entende-se essa independência como uma separação ou um estabelecimento do Estado laico que gera por fim a secularização conforme afirmado então anteriormente a sociedade ela sempre vai remeter ela sempre vai necessitar da religião a fim de buscar o entendimento de si mesmo e em resposta às atrocidades e exageros de correntes teológicas presentes cada vez mais nos templos tais como aqui destacou de modo particular a corrente teológica da prosperidade da felicidade plena e etc onde há um oferecimento de um fenômeno sobrenatural se o seu fiel oferecer então uma uma oferta material e assim por diante ao dar espaço à religião ela entra ela entra no mercado oferecendo-se serviços evidentemente que vai ter o marketing pois a mesma precisa ser atraente e começa a brigar por espaços e esses protagonistas religiosos como o pastor o padre o monge vão começar a dividir o cenário do cotidiano digital ou melhor o cotidiano social com um coach da vida um psicólogo campeonato brasileiro um cinema um barzinho nesse contexto o homem vai buscar por uma necessidade inerente em si e não mais na religião não mais uma religião específica e sim uma espiritualidade que o complete uma espiritualidade é muito mais do que uma simples abordagem religiosa poderemos até definir é que a espiritualidade é um é um modo de como o homem escolhe viver é a forma como ele pensa e agirá no seu dia a dia assim como na maneira como se colocar diante do outro e das situações que se apresentam no decorrer da sua vida uma sociedade onde há um controle repressivo do governo para com a população principalmente no âmbito político a religião ela surge então como uma alternativa de fuga uma alternativa de fuga nessa sociedade ela é considerada a única possibilidade de expressão popular e a expressão popular e o modo essencial de expressão dos grupos sociais subalternos levando em consideração ainda a definição de Karl Marx que olha para o contexto religioso como o suspiro da criatura oprimida e é esse o texto no termo mesmo na integridade ela encontra nessa situação o seu papel ideal as religiões mais emotivas que agregam em suas liturgias uma valorização do êxtase e outras expressões transcendentais tem exatamente maior aceitação em meio das massas exatamente os maiores prejudicados pela ação incisiva do Estado na repressão de possíveis movimentos de exaltação dessa maioria desprezada a religião como resposta então aos problemas sociais é sabido que toda a humanidade sofre talvez o sofrimento seja a variável que a iguala todas as pessoas em algum momento da vida e evidentemente sendo assim dada a sua importância surgem cada vez mais meios de tentar suavizar o sofrimento quando é ligada a pobreza a dor surgem projetos sociais governamentais que tratam de este fala quando se trata diretamente a dor fala-se na humanização dos procedimentos de saúde quando se refere aos sentimentos como amor prazer ou amizade existem nas prateleiras das livarias os mais diversos livros de autoajuda que tratam de compensar esses sentimentos com as lições de vida e aconselhamentos mas o meio mais eficiente se for feita uma pesquisa empírica para a resposta de todos esses problemas da sociedade o governo sempre vai abraçar como uma religião e vai abraçar essa religião como uma forma de controle social sobre as massas num discurso cada vez mais de aceitação da minha condição social é uma intervenção transcendental é uma aceitação divina e então quando nos deparamos nos termos ou na filosofia então dos grandes sociólogos nós entendemos então a partir de então de Emile do Caim por exemplo destaca então as funções que a religião serve para a sociedade independentemente de como é praticada ou mesmo das crenças religiosas que são adotadas pelaquela sociedade isso é denominada como ele vai dizer então do termo da teoria funcionista então de acordo com ele a religião é uma força integrativa na sociedade que tem o poder de influenciar as crenças coletivas a teoria então funcionalista ela define a religião como servindo diversas funções para a sociedade e dar significado e propósito à vida oferece então as pessoas o sentimento de que elas pertencem a essa mesma coletividade fortalece a união e a instabilidade social e serve como agente como já falei anteriormente desse controle mesmo social que vai promover tanto o bem-estar como o físico como o psicológico ao abordar o assunto da religião e não da espiritualidade a religião ela tem um efeito maior e dependendo do grau de como ela é interiorizada de potencializar o ser humano ou até mesmo torná-lo um eterno frustrado pode ser capaz de inculcá-lo nele o sentimento de dar a vida pela causa como também tirar a vida pela causa diante disso a religião ela vai contribuir para essa coerção da sociedade diante desse acordo com essa teoria vamos assim denominar como teoria desse conflito que foi influenciado então ali mais recentemente agora com as obras de Karl Marx a religião pode promover pode fortalecer as desigualdades sociais os conflitos sociais ela ajuda a convencer realmente a classe mais baixa e que a sua condição de pobreza passivamente deve ser abraçada e até mesmo levada ainda que com orgulho e de autoaceitação temos também ainda um dos conceitos ainda filosóficos uma teoria sobre a interação simbólica o processo então que estuda o meio social da qual as pessoas se tornam religiosas e essa teoria da ajuda ajuda a explicar que com a mesma religião pode ser interpretada de forma diferente por diferentes grupos em épocas diferentes da história em outras palavras o contexto molda o significado da crença religiosa um exemplo disso houve um determinado tempo da historicidade em que a igreja católica detinha o poder civil nas mãos e o poder religioso tudo junto e que o maior detentor de bens capital era sempre a base então dos clérigos e os outros sobreviviam ali na auto piedade da mesma não por meio dessa perspectiva os textos religiosos não são a verdade e sim as interpretações humanas assim diferentes pessoas ou grupos podem também interpretar até mesmo hoje a sagrada escritura em um dado momento também assim como este mesmo livro sagrado era detido apenas a igreja em si hoje nós podemos ter em nossas casas entendendo assim que cada momento da história vai corresponder se do ser humano com tantos e tantos recursos sempre vai curvar-se a soberania religiosa religiosa e essa perspectiva ela enfatiza as formas de como os indivíduos interpretam as suas experiências religiosas e afirma também que as crenças as práticas não são sagradas a menos que as pessoas considerem como tal a partir do momento que são consideradas sagradas a ser especiais e significativas dando significado a vida das pessoas é justamente aí onde o homem encontra em si toda a grandeza do que ele realmente é e acaba que se entendendo como não como uma ferramenta mas como o próprio autor de uma ação que está para fazer eis aí a grande mística de todo este enredo em que nós estamos inseridos e aqui encerro então a minha fala abrindo então para agora nossas contribuições e discussões ok boa noite todos Nelson chegando agora vem de ter a presença do Juan Carlos Juan Carlos seja bem-vindo meu caro quanto tempo né que você é verdade é